Música Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande banco do sul e celulose rio-grandense. Olá, boa noite. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de leite do Brasil. São mais de 4 bilhões e 600 milhões de litros por ano. Por isso, o panorama de hoje vai ao Parque Assis Brasil, em Esteio, onde acontece a 40ª edição da Expoleite e a 13ª FenaSul, a principal feira de outono do agronegócio gaúcho, que reúne o melhor de genética pecuária do setor. Vamos conhecer as características do nosso rebanho. As políticas públicas para estimular a produção no Rio Grande do Sul. Quanto recebem os agricultores e quanto pagam os consumidores pelo alimento. As medidas tomadas para garantir a qualidade do produto após a operação leite compensado. Veja também os estragos provocados pela chuva no norte do estado. E ainda, cantora lírica faz apresentações gratuitas na região metropolitana. O Rio Grande do Sul possui mais de 1 milhão e 500 mil cabeças de gado leiteiro. Uma produção de 4 bilhões e 600 milhões de litros por ano, que colocam o estado em segundo lugar no ranking dos maiores produtores de leite do Brasil. São 100 mil famílias que dependem diretamente dessa atividade aqui no estado. E o melhor da genética do rebanho gaúcho está presente na 40ª edição da Expoleite e 13ª FenaSul, a principal feira de outono do nosso agronegócio. Gilberto perdeu as contas de quantas holandesas já tosqueou. O julgamento é um concurso de beleza, não deixa de ser, né? Mas, na verdade, a tosquia é para que ajudar o jurado que vai fazer o julgamento morfológico a conseguir avaliar melhor as características do animal. Este ano, uma feira conta com mais de 100 exemplares da raça holandesa, todas acomandadas neste pavilhão, onde o Carlos exerce uma de suas especialidades há 35 anos, o cuidado animal. Me contratam todos os anos para limpar aqui, cuidar do gado, tratar, botar água e cuidar do gado não sujar, tanto eu como o colega. E o correrio é isso aí, o dia todo. Hoje, o Rio Grande do Sul é o segundo estado em produção de leite, reunindo mais de 100 mil famílias. E quem vive do gado leiteiro vem para a feira com grandes expectativas, ainda mais depois de fazer sucesso na edição passada. E para quem também procura por tecnologias voltadas à produção no campo, a Expoleite é o lugar ideal. Esta empresa veio ao evento pela primeira vez. A gente foi convidado para participar da feira, prospectando já negócios para a Expo Inter também. E junto à feira acontece um rodeio também. Então o pessoal do rodeio é um pessoal que está na linha nossa, na linha da pecuária. Mas não é só de vacas que a feira é feita. O mesmo pavilhão também reserva um espaço para um grupo de 30 artesãos de esteio mostrar o seu trabalho. A 40ª Expoleite e a 13ª Feira Nacional de Agronegócios do Sul foram abertas oficialmente esta tarde e trazem este ano novidades para atrair não apenas as pessoas do campo, mas também o público urbano. São muitas atividades para os interessados no setor. E a Dalva Bavaresco está lá no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, acompanhando toda a movimentação. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Eu falo aqui direto do Parque de Exposições Assis Brasil, onde aconteceu agora há pouco a inauguração oficial, então, da Fena Sul e também da Expoleite. E chove forte no momento aqui no parque. Na abertura oficial do evento, a gente teve participação de autoridades, do governador José Ivo Sartori, fazendo a abertura aí do laço inaugural no pavilhão do gado leiteiro. E também o tradicional banho de leite, que é uma espécie de comemoração feita com os proprietários das vacas que produzem a maior quantidade de leite em 24 horas, em duas categorias, jovem e adulto. Bom, para falar da importância da cadeia produtiva do leite para a economia do Rio Grande do Sul e também das atrações desses eventos que vão até domingo, eu estou recebendo alguns convidados por aqui. Ao meu lado, o secretário da Agricultura, Hernani Polo. Temos também o presidente da Gado Lando, Jorge Fonseca da Silva. E aqui do meu lado esquerdo, temos ainda o Márcio Langer, que é assessor de política agrícola da FETAG. Está um pouco difícil de a gente se ouvir aqui, porque a chuva realmente apertou. Nós vamos começar com o secretário para falar sobre as principais novidades, secretário, e atrações dessas feiras que vão até domingo. Bem, boa noite aos telespectadores. Realmente uma chuva torrencial aqui no Parque Assis Brasil, mas certamente isso não vai tirar o ânimo e a possibilidade de todas as pessoas que puderem nos visitarem de hoje até domingo, quando acontece a Fena Sul Expolete, que é uma feira que tem o seu foco principal na produção do leite. Está aqui o nosso presidente da Gado Lando, que é a entidade responsável pela organização, pelo concurso leiteiro, pelo julgamento dos animais, e que sem dúvida a Expolete completa 40 anos, 40 edições nesse ano. É uma feira importante que valoriza um setor que tem também para o Rio Grande do Sul um potencial muito forte. Na produção, nós somos o segundo estado maior produtor de leite do Brasil. Nós temos uma atividade que ela gera um fator econômico, mas também ela cumpre um papel social fundamental. Está aqui o Márcio, que representa a FETAG, que é a federação que trabalha diretamente com os produtores e que, nesse ano, nós estamos dando uma nova configuração à Expolete, Fena Sul, ampliando, eu diria assim, ampliando o foco da feira. Além de valorizarmos a produção, os produtores, nós estamos também, através de uma comissão executiva de entidades, que a Farsul está coordenando nesse ano, mas que fazem parte da FETAG, a Gadulando, o Sindilate, a Pio, o CIMER, a Federação do Laço, trazendo mais atrativos para a Expolete, a Fena Sul, desse ano. Então, realmente, uma atividade bastante diversificada, uma feira de agroindústria, o pub do queijo. São muitas atrações que, certamente, atrairão, além dos produtores, também o público consumidor, porque há uma promoção dos derivados do leite também nessa edição da Fena Sul. Jorge, para a Gadulando também é muito importante, é claro, são eventos que servem como vitrine para os produtores, e como é que vocês estão se organizando para atrair também o público urbano? Quais são as atrações voltadas para quem não conhece um pouco da rotina rural? Bom, como disse o secretário, realmente tem vários eventos educacionais, vamos dizer assim. Aqui mesmo foi montado um teatro pelo Senar, que está fazendo bastante movimento. Hoje passaram mais de 300 crianças, segundo o prefeito, com o apoio da Prefeitura de Esteio, que é expressiva. O prefeito é um jovem empreendedor, que tem sido nosso parceiro dentro do parque, em todas as reuniões. Para as crianças entenderem que o leite não vem da caixinha. O leite vem da vaca. E como é feito a ordem a todo o processo? Sim, tudo é mostrado, tudo é mostrado, porque as pessoas, as crianças, os jovens têm acesso e vêm da onde saem, os pais trazem crianças. E é importante também que se entenda que todos nós, mesmo esses que hoje se dizem, eu não sei os termos, mas que são segregadores de alimentos naturais e que buscam, é um direito de cada um fazer a sua pessoa. Mas mesmo essas pessoas, no início da sua vida, tomam leite. Entende? E tomam leite, muitos que dizem que não tomam, sem saber, porque eles comem biscoitos, tomam sorvetes. E o leite está presente em tudo. Por isso, eu preciso completar. Eu preciso completar exatamente porque parou a chuva. E na hora que caiu aquela tormenta, eu quero lhe lembrar e lembrar a todos que vários produtores estavam juntando suas vacas, ordenhando suas vacas e enfrentando isso. Porque isso acontece 365 dias por ano. É ou não é, meu amigo? Entendeu? Então, isso não é barreira para um produtor. Com certeza, faz parte da rotina. Você falava que o leite é muito importante, ele está presente em diversos produtos que a gente consome, mas também é muito importante para a economia do Estado, certo? Movimenta, ajuda muitos pequenos produtores, a maioria dos produtores, na verdade, são de agricultores familiares, é isso? Com certeza, a agricultura familiar é muito presente dentro dessa atividade. É a principal atividade econômica para a agricultura familiar que, na produção de 4,6 bilhões de litros ao ano que o Estado do Rio Grande do Sul produz, a agricultura familiar está fortemente presente. E, por isso, a FETAG contribui com essa atividade para que nós possamos fazer a integração campo-cidade e para que as pessoas urbanas tenham a possibilidade de vir ver a genética, o manejo e todas as raças que nós temos de entidade que aquela vaquinha que, muitas vezes, a criança prende, que está lá na fotografia, vê-la ao vivo, vê do que ela se alimenta e o alimento que ela consome se transformar num alimento tão nobre que foi ao leite e os seus produtos que, com certeza, no nosso café da manhã, no nosso lanche, estão presentes muitas e muitas vezes e extremamente importante do ponto de vista econômico porque na grande maioria dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul o leite é presente lá e movimenta a economia, movimenta o comércio, movimenta a indústria e, logicamente, com isso gera tributos que se transformam numa ferramenta extremamente econômica para toda a sociedade gaúcha e também brasileira. Bom, a gente fala aqui da importância do leite para a economia gaúcha. Estamos vendo aqui a chegada de uma presença do nosso presidente do Sindicato das Indústrias de Leite do Rio Grande do Sul, Sindilate, Alexandre Guerra também, que é um parceiro aqui, que tem atividades aqui que são desenvolvidas junto com a FETAG, com o Sindilate, com a Gadulano, enfim, uma série de atrações aqui que... O pessoal circulando aí pelas feiras. Bom, a gente falava da importância então do leite para a economia e são cerca de mais de 100 mil famílias que trabalham com essa atividade. Secretário, que tipo de incentivo o Estado está dando, que tipo de política pública é realizada para apoiar esse setor? Bom, a gente tem várias ações sendo desenvolvidas. É bom que se diga que todas elas, em conjunto com as entidades, porque eu entendo que o Estado não deve ser aquele agente que dita as normas ou as regras ou determina o que tem que ser feito. O Estado tem que ser um apoiador das ações e nada melhor do que as entidades que representam os produtores, aqui no caso a FETAG, a Gadulano, a Farsul, e as entidades que representam as indústrias, o Sindilate, o Sergis, a Apil, que tem feito um grande trabalho. No Rio Grande do Sul, nós passamos por um momento de superação, tendo em vista os fatos que aconteceram no passado, e nesse sentido, nós construímos de forma pioneira a lei do leite, feita junto com o setor, exatamente para criar regras bem claras, bem definidas, desde o produtor, o transporte, a industrialização, para dar segurança, porque o que nós queremos, o que o bom produtor quer, o que a boa indústria quer, é um produto de qualidade que é o que o consumidor precisa. E é exatamente essa a nossa preocupação, esse é o nosso foco. Então, a lei do leite está sendo implementada agora no Rio Grande do Sul, foi aprovada na Assembleia Legislativa, e também hoje nós lançamos o desafio do concurso do melhor produtor de leite, dos melhores produtores de leite do Rio Grande do Sul, também em parceria com as entidades, exatamente como uma forma de valorizar a produção, que o Jorge e o Márcio falavam, é muito desafiadora, não é fácil ser produtor de leite. É uma atividade, aliás, é a única atividade que você tem duas ou até três safras por dia, porque são duas ordens, ou três em alguns casos. Eu acho que essa importância da Expo Leite, aqui da Fenasul, e da própria Expo Inter, é dar oportunidade, né Márcio, para as crianças, para aquelas pessoas do centro aqui, da grande capital, da grande Porto Alegre, poder conhecer os animais, poder saber de onde vem o leite, de onde vem a carne, de onde vem os produtos, que são alimentos que hoje as pessoas necessitam para a sobrevivência, e que sem o esforço e o trabalho dos produtores, e do apoio das entidades, isso não seria possível. Então, acho que também cumpre um aspecto e um papel social, esses eventos, assim, em oportunizar essas possibilidades, aí, de encontro do campo com a cidade. Perfeito, muito obrigada, secretário. Secretário que se despede nesse bloco da gente. No próximo bloco, a gente volta trazendo aí as atrações, da Fenasul e também da Expo Leite, direto aqui do pavilhão do Gado Leiteiro. Continuamos com o Márcio Langer, da FETAG, e o Jorge Fonseca da Silva, representando a Gado Lando. Até daqui a pouco, então, Fernanda. Obrigada, Dalva. Sim, como ela disse ali, então, a gente volta no próximo bloco, mostrando como é que está a movimentação lá no Parque de Exposições. Bom, quase 14 milhões de animais devem receber a vacina contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul. O prazo de imunização para bovinos e bubalinos termina dia 31 de maio. A campanha obrigatória é uma discussão antiga entre produtores e o governo. Aqui no Rio Grande do Sul, o último foco registrado foi há 16 anos. Mesmo assim, o Ministério da Agricultura estipulou o fim da vacinação obrigatória para o ano de 2021. Seu Rudinei Herber já sabe que neste mês terá que vacinar seus 220 bovinos contra a febre aftosa. Ele diz que terá um gasto total de 330 reais com as doses da vacina. O pecuarista acha desnecessária a vacinação ser obrigatória duas vezes ao ano. Eu achava já que no Estado faz uns quantos anos que não houve incidência nenhuma, não precisava ser duas vezes por ano, depois mais o reforço. Alexandre Santos tem em torno de 30 cabeças de gado e terá um gasto menor, mas também não concorda com a obrigatoriedade da imunização todos os anos. Principalmente porque o último caso da febre aftosa registrado no Rio Grande do Sul foi em 2001. Não precisava ser mais necessário. De acordo com a Inspetoria de Defesa Agropecuária, a expectativa é que no Estado a vacina seja aplicada em 13,8 milhões de animais em cerca de 330 mil propriedades rurais. A médica veterinária da Inspetoria de Defesa Agropecuária de Santa Cruz do Sul, Cíntia de Andrade, diz que a febre aftosa é uma doença contagiosa. Causada por um vírus, pode debilitar e até causar a morte do animal. Os sintomas principais são uma febre no início e o animal fica debilitado, a produção de leite cai e depois vão aparecer as aftas que podem ser encontradas tanto na língua quanto no focinho, no úbero das vacas e também nos cascos dos animais. A veterinária também alerta que é importante conservar a vacina entre 2 e 8 graus. Por isso também eles devem sempre ter essa vacina num recipiente com gelo, aqueles que vão adquirir as vacinas nas casas agropecuárias levem um recipiente em gelo para poder sempre manter a vacina nessa temperatura adequada para que ela acabe não perdendo as propriedades dela. O valor da dose da vacina varia de R$ 1,50 a R$ 2. Nessa primeira fase, a imunização é para todos os animais de qualquer idade. Em novembro, quando acontece o reforço da vacina, somente os animais menores de 2 anos é que devem ser imunizados. O pecuarista que não vacinar seus animais pode ser multado em aproximadamente R$ 2 mil, mais R$ 20 por cada cabeça de gado e ter a propriedade interditada. Prédio histórico da Prefeitura de Porto Alegre recebe visitas guiadas e a campanha de vacinação contra a gripe encerra amanhã. Confira em um resumo de notícias do dia. A sede municipal da Prefeitura de Porto Alegre teve os seus aspectos arquitetônicos apreciados hoje por este grupo. A visita foi organizada pelo Ateliê Livre Chico Stockinger, ligado à Secretaria da Cultura da Capital. Pelo telefone 3289-8000, podem ser obtidas informações sobre visitas como a desta quinta-feira, dentro do projeto Passeios pela Arte. As inscrições são gratuitas. O percentual de pessoas vacinadas contra a gripe nas diferentes faixas do público-alvo deve ficar em 75% no Rio Grande do Sul. A estimativa é da Secretaria Estadual da Saúde, levando em conta que a campanha de imunização encerra nesta sexta-feira. Na segunda, os gestores da área vão projetar o que fazer com as doses que sobrarem. E você de casa sabe que pode acompanhar o panorama pelas nossas redes sociais e também pode sempre participar do programa com mensagens e perguntas. Os nossos contatos estão aí na sua tela. Ainda nessa edição, veja como a chuva prejudicou a agricultura no norte do estado. E depois do intervalo, saiba como estão as investigações da Operação Leite Compensado. É daqui a pouco. Dia 1º de junho, começam a valer as novas normas para o transporte do leite. Um resultado da operação que detectou adulteração no alimento produzido no estado. Os representantes do setor lácteo consideram que aprenderam a lição, inclusive com punições financeiras mais rigorosas. O Ministério Público ainda faz investigações. Vital para uns, sob suspeita para outros. Comprar leite no supermercado virou um ato de desconfiança desde que surgiram as primeiras fases da Operação Leite Compensado, em maio de 2013. Mudei a marca. Aquela eu não compro mais. Eu não confio, eu não confio, mas igual a gente tem que tomar, né? Tem que comprar. Fazer o quê? Tudo começou com a denúncia de que cinco empresas que transportavam leite no Vale do Taquari adicionavam água e ureia ao produto. Depois, surgiram denúncias de que as próprias empresas adulteravam o leite com água, bicarbonato de sódio e até soda cáustica. Mais de 100 milhões de litros de leite teriam sido adulterados. De lá para cá, em 12 fases da operação, 66 pessoas foram presas, 151 denunciadas e 16 já foram condenadas pela justiça. A investigação abalou a maior cadeia produtiva do agronegócio gaúcho. Mas o sindicato, que representa 90% do setor, diz que o pior já passou e que todos aprenderam a lição. 99% do setor tem esse cuidado muito grande. Agora, quando a gente fala de alimento, não tem como trabalhar com uma margem a 1% pode ser fraudado. É margem zero. Para o Ministério Público, a questão ainda não está encerrada. As investigações estão em andamento. A indústria gaúcha passou a agir com maior cautela e maior preocupação na recepção de cargas com problema, passou a rejeitar muitas cargas e a agir, portanto, com referir com maior rigor. Mas essas cargas, elas acabaram sendo assimiladas por empresários, digamos, intermediários, pequenos laticínios, pequenas queijarias, onde foi que nós demos início, então, às operações de derivados, queijo compensado. Tanto produtores quanto o MP vêm na chamada Lei do Leite e na nova regulamentação do Ministério da Agricultura a oportunidade de aumentar o rigor e evitar fraudes. Em junho, começa a valer a nova regra para os caminhões que transportam o leite, uma das fases onde mais aconteciam adulterações. Nós entendemos que a identificação desse caminhão, que ele é para uso exclusivo do leite, vai permitir também à população em geral que quando enxergar um caminhão que esteja carregado ou esteja num ponto suspeito, com todo hoje o avanço de celular e imagem, ele permite uma autofiscalização também. Além disso, as multas para quem adultera leite e derivados também aumentaram e podem passar de meio milhão de reais. Bom, e agora nós voltamos ao Parque de Exposições de Produtores que se organizam para as atividades da feira. A chuva no momento e horário já espantou um pouquinho dos visitantes. O maior número de visitantes, na verdade, aparece no fim de semana, que é, claro, quando as pessoas têm mais tempo livre. Nesse ano, a expectativa de público é de 30 mil pessoas que vêm aí atraídas por diversas atividades. Mas a gente viu uma matéria falando sobre os problemas com o leite, fraudes no leite. A lei do leite, como a gente falou lá no primeiro bloco, chegou para trazer algumas mudanças e uma expectativa aí de melhoria na fiscalização. Eu continuo com os meus convidados. Do meu lado esquerdo, o Márcio Langer, assessor de política agrícola da FETAG, e do meu lado direito, o presidente da Gado Holando, o Jorge Fonseca da Silva. Jorge, vou começar com o senhor. O que a lei do leite deve mudar em termos de fiscalização para melhor, para aumentar a segurança alimentar para o consumidor? Bom, as leis são criadas e têm que ser cumpridas. Certo? E o nosso problema no Brasil é o cumprimento e a execução de tudo que tem que ser feito. Leis não nos faltam. Falta é conduta. Não é, Márcio? E o maior número de fraudes aconteceu justamente no transporte, que é uma das frentes que está sendo atacada por esse projeto, o transporte do leite com mais fiscalização. O que muda? No contexto geral, acho que as operações de leite compensado, eles, de repente, mostraram algumas lacunas que haviam no projeto produtivo como um todo, do produtor até a indústria, e isso nós precisamos de todas as formas de melhorar, está melhorando. O Rio Grande do Sul faz o seu papel. O Rio Grande do Sul é um dos estados com o maior número de amostragens de leite. Nossos produtores, as amostrais, são muito rígidas. A legislação é muito severa sobre isso. As instruções normativas que estabelecem a qualidade e o padrão do leite é muito forte aqui no Brasil. E a aplicação disso, muitas vezes, gera algumas dúvidas em função do cumprimento desses temas. Então, a operação leite compensada fiscalização, porque o fiscal da Secretaria da Agricultura, municipal ou fiscal federal, ele cumpre o seu papel de verificar se a legislação está sendo cumprida perante aquele produto que está sendo, digamos, produzido, está sendo industrializado e que vai para o consumidor final. Esse elo todo, digamos, no Rio Grande do Sul, ele é muito eficaz e muito severo. Por quê? Para que o consumidor tenha segurança. Nós, quanto federação, nós buscamos, de todas as maneiras, defender os nossos produtores. A defesa do produtor precisa ser, para que ele tenha tranquilidade no seu sistema de produção, ter amparo das autoridades competentes do sistema produtivo, para que a alimentação desses animais, que o pessoal viu aqui, uma novilha, há todo um envolvimento e anos e anos de trabalho para que você tenha um animal com condições de produzir um produto tão importante como o leite. A questão da alimentação, o pessoal pode ver fênus, silagem, ração, genética envolvida, tem um empenho, tem uma dedicação muito grande da família para que o animal possa se sentir bem e produzir um leite de qualidade. Isso também é importante chegar ao consumidor. E a gente conversava, inclusive, que as análises, para ver a quantidade de bactéria e muitos outros exames, fazem parte da rotina de todo produtor leiteiro. Jorge, se falava também das novas tecnologias, muitos produtores vêm aqui para a Espolete e para a Fena Sul, para ver as novidades, conhecer novos equipamentos. O que se pode falar dos desenvolvimentos e avanços nessa área? Bom, nós chegamos já ao ponto de estar em atividade já de diversos robôs, que é uma tecnologia de primeiríssima geração que está substituindo o homem. Então, o... O custo é elevado também. Tem financiamento para ajudar os produtores a melhorarem a tecnologia no campo? Bom, isso depende de cada instituição e, na realidade, eu, na minha opinião de produtor, eu acho que deve ser avaliado quanto custa a terra e quanto custa o robô. Se a terra vale menos que o robô, eu compraria a terra, porque a terra é eterna. O robô é uma máquina. As máquinas dependem de assistência técnica, de uma série de coisas, mas cada um sabe, faz parte de um sistema de evolução e as instituições que estão fomentando isso devem estar organizadas. Bom, e quem quiser se atualizar aí sobre as novas tecnologias, pode também dar uma passadinha aqui nos eventos. Para a gente encerrar, Márcio, como é que está o dia a dia dos produtores? Quais são os principais problemas que eles enfrentam ainda? O que, na sua avaliação, deveria melhorar lá na ponta com o agricultor familiar para ficar mais fácil o dia a dia deles e favorecer a economia gaúcha, né? Primeira coisa, a gente tem que fazer um acordo com o São Pedro para que ele possa mandar a chuva na hora certa, na quantidade certa. E os eventos climáticos, eles atuam diretamente no dia a dia da produção. Então, o excesso de calor, a chuva demais ou a falta dela provoca um certo desequilíbrio, principalmente no principal produto para a vaca, que é a questão alimentar e produção de volumosos. Então, tudo isso é importante. O primeiro tema, então, é essa questão climática. Segundo tema, é que nós tenhamos a condição de poder dar condições para que os animais possam estar produzindo dentro do contexto como um todo, com os equipamentos necessários para facilitar a vida das pessoas. Hoje, nós temos muito... Você falou no robô, que nós, pessoalmente, como federação, defendemos o trabalho da família, das pessoas dentro desse contexto. E é importante valorizar isso, e a atividade de lei faz muito isso. O empoderamento das pessoas. E para que as pessoas possam trabalhar com gosto na sua atividade, é preciso que o custo-benefício da atividade seja satisfatório. Então, todo o trabalho empenhado, todo aquele trabalho que é desenvolvido pela família, que demora muito, muito para chegar lá num plantel de qualidade, ele precisa que o consumidor possa pagar junto lá, lá no preço da gonda do supermercado. O consumidor, querendo pagar bem, é importante também remunerar bem o produtor para que ele possa investir mais e melhor. E o preço está bom? Hoje, digamos que ele precisa dar uma melhorada sobre isso. Alguns produtores, um pouco mais, depende muito do mix da empresa ao qual o produtor está comercializando. Muito obrigada. Muito obrigada, Márcio, da FETAG, pela participação. Agradecendo também o Jorge Fonseca da Silva, representante da Gadulando. E no próximo bloco eu volto para falar de algumas atrações aqui da feira, da Fena Sul e também da Expolete. Então, até daqui a pouquinho. Obrigada, Dalva. Até daqui a pouco. Bom, eles surgiram como alternativa promissora na pecuária. São mais resistentes a doenças e têm manejo simples, o que gera menos despesas. Os búfalos são utilizados para produzir carne e leite e também como força de trabalho no campo. A carne, além de saborosa, tem menor teor de gordura e quem diria o produtor que nos revelou todas essas características iniciou a criação apenas para limpar e amaciar a área destinada para o plantio de grãos. Veja na reportagem da UPF TV. Um olhar que intimida. Mas quando a gente conhece um pouco mais sobre eles, ficamos bem mais tranquilos. Foi com a intenção de limpar o campo onde as vacas leiteiras pastavam e evitar os furtos frequentes na propriedade que o seu João comprou três búfalos. Foi a forma encontrada para intimidar os invasores. E não é que deu certo? Há 25 anos, ele não fazia ideia de que a pequena criação de búfalos ia ganhar força e virar um grande negócio. E à medida que eu ia criando, cada vez ia me chamando mais atenção a utilidade do búfalo. E além disso, quer dizer, da segurança e coisa, da fertilidade, porque eu descobri que o búfalo era extremamente mais fértil que o bovino. Quer dizer, eu tenho uma fertilidade média que é acima de 80% por ano. É um bicho fantástico em termos de resistência ao ambiente. Ele não dá carrapato. Os búfalos são animais da família dos bovídeos. De grande porte, ruminante e pelagem preta, é originário da Ásia e veio para o Brasil por volta de 1890. Hoje, o rebanho brasileiro de búfalos chega a 2 milhões e meio, enquanto no Rio Grande do Sul o número está entre 68 e 80 mil cabeças. Os búfalos no Brasil pertencem às raças burrá, jafarabade, carabal e mediterrâneo. Os búfalos ganham peso fácil, são extremamente resistentes a doenças e a única vacina que precisa ser feita é contra a febre e a fosa. Aqui na propriedade do Seu João vivem cerca de 120 cabeças e são da raça mediterrâneo. Os animais se alimentam das sobras do pasto que as vacas não comem. O barista trinta e o barista trinta e o barista trinta e o barista trinta para aproveitar melhor o alimento. Sem contar que os búfalos deixam o solo mais macio. Assim, ele não precisa aplicar nenhum defensivo para secar o resto do pasto. Essa managem... Bom, a emergência do Hospital Criança Conceição está atendendo apenas casos de urgência. Devido à alta demanda de consultas pediátricas nas últimas 48 horas, a espera por consultas não urgentes é superior a seis horas. Veja outras notícias em mais um resumo do dia. O quarto Fórum Estadual da Adoção levantou alternativas para agilizar o processo no Estado. O evento, promovido pelo Instituto Amigos de Lucas, ocorreu hoje no Teatro Dante Barone, na Assembleia. O deputado missionário Volney, que presidiu a Comissão da Família, anunciou que está formalizando uma frente parlamentar para debater o tema da adoção de maneira permanente. A Polícia Civil está realizando uma nova campanha para localização de crianças e adolescentes desaparecidos. Uma ação à tarde no Shopping Total, na capital, serviu para divulgar e contou com a participação de 20 agentes. Em 2016, a Polícia Civil Gaúcha registrou 1.357 desaparecimentos de crianças e adolescentes em Porto Alegre. 1.004 foram localizados. As Forças de Segurança Pública do Estado receberão 136 armas doadas pela empresa Taurus. A assinatura do acordo ocorreu hoje na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre. O armamento será destinado à Brigada Militar, à Polícia Civil, à SUSEP e ao Departamento de Inteligência de Segurança Pública. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul e os estragos provocados pelas chuvas no interior do Estado. A gente mostra em instantes. Estamos de volta e agora é hora da previsão do tempo. Afinal, a chuva prometida chegou com tudo e deve permanecer aqui no Estado. Vamos ver no mapa. Bom, a chuva forte continua na região metropolitana capital e no sul do Estado. Toda essa instabilidade que chegou continua por aqui, trazendo alerta para raios, chuva forte com raios no noroeste. Sol somente no norte e sempre encoberto. Há alertas, inclusive, de áreas de monitoramento para queda de granizo e órgãos de monitoramento alertam também para intensas rajadas de ventos e alagamentos. Vamos ver como é que ficam as temperaturas para amanhã. Bom, na capital, mínima de 18 e máxima de 24 graus. Em Pelotas, mínima de 17 e máxima também de 24. E em São Borja, mínima de 19 e máxima um pouquinho mais alta de 25 graus. Bom, e as chuvas provocaram prejuízos grandes aí na metade norte do Estado. Sete municípios já decretaram situação de emergência e muitas famílias tiveram que deixar as suas casas. A região noroeste também foi bastante atingida. Em alguns municípios, choveu a média para o mês inteiro, entre terça e quinta-feira. Quem nos traz mais detalhes é o jornal Bom Dia, de Erechim. A chuva que caiu sobre a região norte do Estado nas últimas horas já provocou estragos em algumas cidades. De acordo com o sistema de metrologia da Emater, foram 120 milímetros de chuva em menos de 48 horas. Uma das cidades mais comprometidas foi Getúlio Vargas, em que ainda durante a madrugada o rio Abaúna subiu e alagou casas e estabelecimentos comerciais. Na cidade de Jacutinga, a cerca de 40 quilômetros de Erechim, foram registrados alagamentos principalmente na área agrícola. Segundo a Secretaria da Agricultura do município, ainda não é possível estimar o número de prejuízos causados pela água da chuva. Em Barracão, na região noroeste, um agricultor teve um prejuízo de mais de 51 mil reais. Ele possuía cerca de 21 cabeças de gado, mas sobraram apenas nove após uma descarga elétrica que atingiu o chão durante a tempestade. Aqui em Erechim, o maior estrago causado pela chuva ocorreu nesses prédios. Segundo os moradores, por volta da meia-noite, a rede pluvial de esgoto não aguentou a quantidade de água e acabou explodindo, fazendo com que a água entrasse para dentro das edificações. A água chegou a atingir cerca de um metro de altura, destruindo carro, móveis e eletrodomésticos, além de derrubar parte de uma garagem. Segundo os moradores, que preferiram não gravar a entrevista, o problema foi causado por uma falha na construção dos edifícios, em que a rede de esgoto, que agora se rompeu com a água da chuva, foi canalizada pelo subsolo. A construtora proprietária dos edifícios foi procurada pela reportagem, mas não se manifestou sobre o caso. Bom, e vamos novamente ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, agora ao Pavilhão da Agricultura Familiar, onde está a Dalva. Quais são as novidades por aí, Dalva? Fernanda, os eventos aqui têm muitas atrações, e uma delas é justamente a Feira da Agricultura Familiar. A gente, inclusive, queria ir até lá para mostrar para vocês de pertinho, mas a chuva impediu o nosso deslocamento. Como vocês podem ver, a gente continua aqui no Pavilhão do Gado Leiteiro, onde ficam as atrações principais da Expo Leite. Mas para quem vier aqui para o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, tem sim outras atrações que vão além da visitação aqui nos pavilhões, de trazer as crianças para ver a vaca, para ver como é que tira leite. Muita degustação também pode ser feita. Na Feira da Agricultura Familiar, tem cerca de 20 estandes onde é possível degustar queijos, produtos coloniais, sucos, vinhos, enfim, uma variedade de produtos. Tem até um pub específico para degustação de queijo. E também tem artesanato, então dá para passear e fazer algumas compras, inclusive. Para quem gosta de música, atrações musicais, vem por aí, principalmente no fim de semana. E uma última curiosidade, o IRGA Instituto Rio Grandense do Arroz vai tentar bater um recorde e fazer no sábado o maior arroz de leite do Brasil. Eles estão prevendo aí uma quantidade de 1.200 litros de leite e cerca de 200 quilos de arroz para bater esse recorde. Quem estiver passeando pelo parque, perto do estande deles, também pode provar essa iguaria aí e aproveitar também para sair com... sair bem alimentado, digamos assim. Bom, por hoje era isso. Eu me despeço por aqui. Uma boa noite a todos. E a gente volta aí nos estúdios contigo, Fernanda. Muito obrigada, Dalva. Bom, delícia, né? E agora é hora de cultura aqui no Panorama. E quem vai dar a dica é a cantora lírica Yasmini Vargas, que já está aqui comigo. Boa noite, Yasmini. Boa noite, Fernanda. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, tu és convidada pela Orquestra Unicinos Anchieta. Isso, exatamente. Para fazer uma apresentação aí e uma homenagem à música barroca, né? Como é que é isso? Nossa, a música barroca é uma grande aventura, porque é um período muito fértil da música. E é um período também onde os instrumentos acabam se desenvolvendo. E há também a questão toda do virtuosismo, né? De mostrar a potência dos instrumentos e também virtuosisticamente nos instrumentos e também para a voz. Que é o meu caso. Então, tipo, eu estou adorando. Está sendo maravilhoso trabalhar com orquestra, trabalhar com o maestro Evandro. Está sendo um prazer imensurável. E essas iniciativas são legais, porque elas aproximam o público, né? Da música lírica, que se tem ainda uma ideia de que ela não é nada popular. Ela pode ser popular. Muito pelo contrário, nada mais popular do que ópera, nada mais popular do que música de concerto. E o público sabe disso. As pessoas sabem disso. As pessoas sentem... É demais ver o público hipnotizado, vibrando, vendo a gente tocar, vendo a gente cantar. Porque as pessoas sabem que isso é legal, sabem que isso é bom. Elas precisam ter acesso. Sim, precisa estar mais próximo, né? Os concertos estão sempre lotados. Então, é muito legal a gente ver isso. Que o público tem essa ânsia, tem essa fome de consumir esse produto que é a música lírica, que é a música clássica. Então, está sendo sensacional. E como é que vai ser o repertório? O repertório está super diverso. A gente tem um bar, né? A gente vai ter o concerto número 3 de Brandenburgo, que é um concerto que tem uma melodia super conhecida. A gente tem áreas de ópera. Então, a gente tem dentro das óperas de Handel, de Vivaldi, a gente tem algumas das áreas mais conhecidas. A gente vai ter áreas do Cherches, a gente vai ter áreas da Alcina, áreas da L'Olimpiada, que são óperas bem conhecidas, que têm melodias muito fortes. A gente vai ter Lully. Então, a gente tem um grande apanhado de música barroca sendo feita nesse momento. E também o mais bacana é que vai ter instrumento de época. Para as pessoas verem como é que essa música era feita, como essa música soava na época. Então, vai estar sendo muito bacana, de verdade. A gente falou aí de músicas conhecidas, porque, na verdade, muita gente conhece essas músicas, mas não associa esses compositores. Sim, com certeza, não associa os compositores. Mas é isso, a gente precisa mostrar que música é essa. As pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam... Reconhecer. Exatamente, as pessoas precisam reconhecer. Então, os concertos são gratuitos. São gratuitos, né? São dois concertos, né? Exatamente. Vai ser em São Leopoldo, amanhã? Exatamente, amanhã em São Leopoldo, às 20 horas, no Teatro Padre Werner. Sim. E um concerto no Centro Cultural Santa Casa, que vai ser no sábado. No sábado, sempre às 20 horas, né? Sempre às 20 horas. Lembrando que é gratuito, mas as pessoas precisam tirar a senha, né? Exatamente, tem que chegar um pouquinho antes, né, para conseguir tirar essas senhas. Ok, está feito o convite, então, Yasmini, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Sucesso lá. Muito obrigada. Te divirta. Vamos divertir, com certeza. Obrigada. Agora vamos a um outro exemplo bem legal. Alunos de uma escola para surdos em Porto Alegre estão recebendo aulas de pácoa, uma arte marcial chinesa. Além de técnicas de autodefesa, eles aprendem a ter consciência corporal e a se relacionar melhor com os outros. O professor faz um trabalho voluntário. É o que você vai ver agora no quadro Cidadania. Alongamento, contato visual e simulações de golpes. Esses são os movimentos básicos do pácoa, a arte marcial milenar chinesa. Para esses jovens surdos, a vontade de aprender é maior do que qualquer barreira de comunicação. Em Libras, a língua brasileira dos sinais, eles recebem todas as orientações. Desde o início do ano, o professor Sérgio Murilo dá aulas de pácoa, uma arte marcial chinesa, aos alunos aqui da Escola Municipal Salomão Watinik. Professor, o que é essa arte marcial? Explica o conceito e o propósito dessa arte marcial chinesa. Muito bem. O pácoa, na verdade, é um conhecimento chinês que trabalha diversas áreas. A gente trabalha atualmente com nove modalidades, que vão desde arte marcial, trabalho com espadas, yoga, tai chi. Aqui na escola, a gente optou pelo trabalho da arte marcial, especificamente, e o trabalho da defesa pessoal. Então, a nossa arte marcial tem o objetivo principal de autodefesa. Então, nós vamos trabalhar técnicas que buscam sempre a defesa em situações reais que podem ocorrer no dia a dia. A técnica também aumenta a concentração, a autoconfiança e a noção de respeito ao próximo. Com a tradução da professora Fabiane, os alunos dizem o que estão achando das aulas de pácoa. Eu acho muito importante ter. É bom para a saúde, para o corpo. Também tem muita coisa boa para aprender, é muito interessante, porque o surdo tem capacidade. Hoje, por exemplo, ficou um pouco difícil de fazer os movimentos, às vezes rolar, porque a gente é jovem. Mas eu gosto muito. Professora, o que mudou em sala de aula a partir do momento que esses alunos começaram a praticar essa arte marcial, essa atividade extracurricular? Então, eu acho que acrescentou a questão do conhecimento corporal, o comportamento deles, a forma como eles interagem, como eles fazem os movimentos. Eu entendo que outras questões também começaram a surgir a partir da prática de pácoa aqui na escola, como a questão da violência. Então, eles começaram a perceber que não precisa ser uma forma violenta, que se resolve algumas questões e sim com diálogo. Ederson, de 15 anos, entendeu bem o espírito do pácoa. É preciso se controlar e não usar da violência no dia a dia. É preciso se controlar. O professor sempre explica e eu entendo com clareza sobre isso, porque a gente não pode ferir o direito das pessoas e as culturas, que cada uma tem a sua. E no final da aula, eles aplaudem mais um dia de aprendizado. O barulho das palmas é representado pelo movimento frenético das mãos e, é claro, aquele sorriso no rosto. Muito legal, né? E logo mais tem debate TVE, analisando a situação lá em Brasília. Vamos ver quem são os convidados com a Lena Ruduí. Boa noite, Lena. Quem é que vai estar aí contigo hoje? Boa noite, Fernanda. Boa noite, telespectadores. Pois hoje o debate TVE reúne um cientista político e um desembargador. E aqui nós vamos analisar não somente as ações violentas que ocorreram ontem em Brasília, como também todo esse clima de incerteza que paira sobre o país com a situação do presidente Temer. Em seguida, depois do panorama, às 8h15 da noite, até estava me enganando. Às 8h15 da noite eu espero vocês. Contigo, Fernanda. Obrigada, Lena. Bom programa mais tarde. Bom, e o panorama volta amanhã, às 7h15. Boa noite para você e até lá. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma